Um ano na China, eu tinha jogado dois anos e meio no Nacional, tinha de buscar-o lá à Liga Musulmana. Tem jogador também do desportivo de Maputo e vai daqui um abraço para Moçambique, para Maputo. Para lá na área, Luizão, saltou, ganhou, vai marcar o Benfica, vai, está lá dentro! É GOL! GOL! Benfica! Olha só bem o que eu vos digo! Jonas, nome de goleador, mestre de golo, volta a marcar o frente ao Marítimo, faz o 3-0. A luz levanta-se, são mais de 60 mil de sorriso aberto, aqui na US e milhões de pagados para o mundo. E eu estou, arrepiado o Marco Benfica! Jonas, muito rápido, não desistiu do lance, percebeu que Chagos tinha caído, a defesa tinha sido incompleta. E depois, aqui vai disto, é o Viz do Brasilão. Pisa pela terceira vez, frente ao Marítimo da carreira. Dá-se bem, frente ao Marítimo, está de volta, marca pelo quarto jogo, seguida em casa, Jonas. É um craque, o Jonas é um craque, termina. Acaba a primeira parte com sangue quente na luz. É um craque, termina. É um craque, termina 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 é um craque. Obrigado.